Oi galerinha do canal Sofim, hoje a gente vai fazer umas experiências, eu vou mergulhar tá ali que é meu doce favorito, na Nutella que também é meu doce favorito. Pode pegar, 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 pegar! Tá bom! Despede, Lucas, que eu vou desligar. Fica muito gostoso. Muito legal, muito bom. E com chocolate, chocolate, tchau, tchau.